As vezes ficamos com a autoestima meio baixa, pois é, atire a primeira pedra que mulher nunca se sentiu assim. Pensando nesta fase, o Richards lançou uma super campanha nas redes sociais. Transforme-se com o Richards e descubra a sua beleza. Foram várias as inscritas para participar da transformação, mas a escolhida do mês foi a Marília, mãe da pequena Júlia. Uma fase de conquistas e muitas alegrias. A gestação é um período mágico e de muita transição, principalmente no corpo. A natureza modifica o corpo e ainda a mente para transformar a mulher em mãe. Após esse período, é momento de cuidar também da beleza. Marília tem apenas 21 anos e resolveu renovar o visual. Uma tarde de princesa com direito a unha, cabelo e maquiagem. Realmente uma grande transformação, que fará toda a diferença na vida da Marília. A Marília chegou para a gente com cabelo loiro, sem cor, sem tonos, como ela tem a pele clara e o cabelo loiro, deixava ela meio apagada. Então a gente resolveu aplicar uma cor mais viva nela, um vermelho vibrante, para que ela mantesse esse visual mais acobreado. Foi redesenhado a sobrancelha da Marília, foi feito mechas. Nós trabalhamos o corte da Marília num degradê, repicamos toda a lateral do cabelo dela. Usamos uma franja, que a Marília estava com o cabelo comprido, loiro e comprido. Apagava totalmente o rosto dela. Agora nós vamos valorizar muito com essa cor esse novo corte da Marília. Acho que ela vai ser bem feliz com essa nova visual. Desenhamos a sobrancelha com um design de sobrancelhas, usamos a rena e também a unha. Com o visual transformado, Marília exibe um sorriso de satisfação. Depois de um período muito maravilhoso da gestação, agora o que me faltava era para totalmente mudar a minha vida para melhor, era uma transformação dessas. Além de sair com a beleza e autoestima renovada, Marília ainda destaca o excelente atendimento. Super maravilhoso, o atendimento aqui é super muito bom e toda mulher devia tirar um tempo para vir e fazer uma transformação dessas. Porque você se sente outra mulher e é completamente essencial. Considerado um dos mais conceituados salões de beleza de Concórdia e região, o Richards oferece os melhores métodos, serviços e produtos para deixar você ainda mais bonita. E no nosso próximo encontro aqui no Richards, nós vamos saber quais são as novidades e tendências para a primavera e verão 2013-2014. Quais são as colorações que vão fazer a cabeça das brasileiras e as maquiagens para deixar você ainda mais linda. Tchau, tchau.